Música Por que Cadeir de Simões está no banco? O jogo começa, a expectativa é de um jogo pegado, mas que pode ser prejudicado pelo campo pesado, Kaká. Muito bem, a bola já está rolando, vamos para o início da partida, para Portugal e México, aqui no Band Esportes, o canal de todos os esportes. Valendo, portanto, o terceiro lugar do torneio internacional, Cidade de São Paulo. Ou seja, na sequência, vai atrapalhar a vida dessas aves. Ana Borges faz o passe, Jéssica, ajeitou para Ana, vai marcar, furou a goleira, vai pintar o primeiro, passa aqui do outro lado. O México começou em cima, assim como no final de semana, agora tem que caprichar nas finalizações. Olha o cruzamento na boca do gol, acabou furando de forma espetacular a jogadora de meta para a seleção de Portugal. Olha a Patrícia Moraes, fica apenas observando a goleira de Portugal. Olha o lançamento em profundidade, a bola parou. É, assim fica muito difícil. Olha o cruzamento, vai direto. Olha o chute para o gol, catou, largou, pede calma. A Patrícia Moraes, a goleira para defender. E o curioso disso tudo, ô Salgueiro, que o México vinha com uma vitória sobre o Brasil, considerada por muitos históricos, a reta com ela na cabeça em direção ao gol. Seria válido? Resposta, seria. Mas é um lance inusitado, né? Lá vem o time do México para fazer o primeiro. Defendeu Patrícia Moraes. O chute da Pérez a queima a roupa. E a Patrícia Moraes opera uma defesa sensacional para a seleção portuguesa de ponta de dedo. Olha lá, Cássio. Baixou agora o espírito do Cássio. A seleção mexicana que tem um poder ofensivo considerável, não vai conseguir fazer um gol. De novo a seleção de Portugal, ajeitou ali. Ana Borges pode bater para o gol. Fez o passe agora sim. Aí sim, o primeiro. Gol da seleção mexicana. Aí não tinha mais jeito. A Domingues foi chegando, olhou, bateu para o gol. Indefensável para a Patrícia Moraes. Faz o primeiro gol do jogo. Sai na frente a seleção mexicana. Olha só, tira ali em cima. Vem trazendo a Domingues, faz o passe para a Huerta. Aí sim, a Huerta ajeita e chuta. Gol da Huerta, portanto, México 1, Portugal 0. Jogou a bola longe, porque com esse campo não tem como sair jogando. Olha só o cruzamento, no cantinho, catou, largou a Patrícia. Que chance para a seleção mexicana lá de longe, a trave estava nessa. E aí vem a cobrança para dentro da área, hein? 1x0 para o México, cruzamento da boca do gol. O toque de cabeça, duas portuguesas se atrapalharam. Pegou uma escada, saiu o goleiro, vai pintar mais um. A bola bateu na Pereira. Outro ataque do México, limpou o lance e chutou para fora. A bola saiu. Houve o desvio, está marcado o escanteio. Agora Pereira, número meia dúzia, conseguiu tirar de dentro do gol praticamente. A goleira estava abatida. Portugal, Jéssica. Vai-se embora aqui. Ela e a Pérez. Jéssica domina, parou, brecou na linha de fundo, rolou essa bola. Fernandes para o cruzamento, atenção, Santiago. Boa chance para o México fazer o segundo gol, Salgueira. Ótima chance, Cacá. A seleção mexicana vai acumulando chance, vai dar esse gol. Agora tem que ser, tem que botar essa bola para dentro. A seleção portuguesa pode empatar. Olha o México direto atrás, e estava lá de novo. Gol aberto. Atenção, saiu Patrícia Moraes. O campo lá de longe, meteu um balaço, a bola tocou no travessão. Salva-se o time português pela segunda vez, hein? Realmente a zagueira acabou salvando. A seleção do México é melhor estar vencendo por 1x0, mas o placar poderia ser maior. Recuperação da seleção mexicana, cruzamento fechado, livre, vai marcar, para fora! Domingues perde o gol mais feito do jogo. Joga para fora, desperdiça a chance do México em fazer o segundo gol. Esse aí até Marcelo Rosenberg faria. Olha, Cacá, até o Marcelo Rosenberg, nosso companheiro aqui na parte. O jogo é 43, temos ainda um minuto e meio para o final do primeiro tempo. Vai pintar o gol do México! Aí sim, Huerta! Gol do México! O segundo gol de Huerta! 43 do primeiro tempo. Finalmente sai o segundo gol mexicano. Merecido, hein? México 2, Portugal 0. Vale a pena ver de novo, que ela fez servir outra vez. Na saída da Patrícia Moraes. Agora, faça justiça, né? Pela boa performance do time mexicano, Salgueira. Faz justiça, 2x0. Terceira colocação já nos primeiros 45 minutos, porque realmente faltou caprichar um pouco mais no arremate. Cacá. E vamos para o jogo. Bola rolando no segundo tempo. Gramado ótimo, porque o que choveu no primeiro tempo. Olha, foi uma coisa impressionante, hein? E agora o gramado, pelo menos, está em melhores condições. Não, acho que o treinador mudou ali para dar uma... Vamos ver. Cruzamento da cobrança do escanteio no alto. Saiu para defender a goleira Patrícia Moraes. Ô, Cacá, o setor defensivo inteiro da seleção portuguesa não funcionou, né? E não só o setor defensivo, o meio campo também. A marcação foi frouxa e a seleção mexicana conseguiu na base da velocidade. E aí é uma disputa difícil, porque o Antônio Violantes da seleção portuguesa também fala durante todo o jogo. Olha o chute de longe na rede, pelo lado de fora. A bola passou triscando. Que chute da Domingues. Time mexicano bate, bate mesmo. Por outro ângulo, o que ela fez, você vê outra vez. Seleceu longe do intermédio. Estava na hora de Portugal acertar uma bola. E agora Pisco mandou ali, ó, por outro ângulo. Dinamarca, ela teve uma estreia maravilhosa, goleando a seleção mexicana por 5 a 0. Mas depois caiu muito na competição, né? Ela acabou chegando a decisão. Olha o ataque. E vem Portugal, chute pro gol. Cata firme a goleira portuguesa. A seleção dinamarquesa acabou chegando a decisão, graças ao vacilo da seleção mexicana no último domingo, que precisava de uma vitória. Já caiu, é simples. Oi, Thaís. Portugal vai mudar de novo, vai entrar a camisa 10, Patrícia Gouveia, pra saída da 8, Edith Fernandes. Olha, pediu falta a portuguesa, agora vai pro chão a camisa 9, a árbitra pode marcar pênalti. Ana Borges no chão, a Edilar, que é a árbitra ensopada, diz que não foi nada, mas ela tomou uma bundada ali, uma coisa impressionante. Boa, ela tentou um chapéu ali na zagueira adversária. Olha o cruzamento, saiu no alto, saiu mal a goleira, gol tá aberto, vai pintar mais um, defendeu Patrícia. E a... consegue se recuperar Patrícia Moraes, porque ela tinha saído mal no primeiro instante. Aí, ó, saiu mal, não conseguiu defender nem socar, né, ela teria que ter socado essa bola. E aí, na sequência, 43. Olha só o Métrico no ataque e chutou pro gol, Patrícia Moraes toca nela. Grande defesa da goleira portuguesa, tá marcado mais um escanteio. Olha como uma riscoada, ela adianta a marcação e sai e domina o jogo da forma que quiser, no momento que quiser. Realmente é uma seleção muito acima da rival. Olha o Métrico no ataque e golaço, a bola passa à direita da Patrícia Moraes. A Domingos tentou um gol por cobertura, certamente se a bola fosse endireçada ao gol, sairia o terceiro do México. Olha só, ó, deu um toquinho na bola, a goleira já... Vamos, a 48. E lá vem Portugal, hein. A chance, pelo menos, de um golzinho, trava bem a zagueira mexicana. Dominou, bateu pro gol na tentativa da Ana Borges. E a goleira Santiago saiu pra defender. Mais uma boa chance da seleção portuguesa. Seria melhor não só pra torcida, mas seria melhor pra cidade de São Paulo. Bem, não me venham dizer que não cedendo o estádio pro torcedor não fazer a ruaça, porque aí eu pergunto, né. E dia de jogo de futebol, não tem a ruaça também? Olha o cruzamento aí na boca do gol, saiu a goleira, a bola passou. Houve o desvio, quem tocou por último foi a atacante portuguesa, a Jéssica. E tá marcado o tiro de neta pra seleção mexicana. Instante final de partida, 46 e 30. Nesse instante, a árbitra Edilar Maria Ferreira Pita, final.